No episódio de hoje eu vou falar sobre Leolinda Dautro, que dedicou a sua vida em lutar por direitos para as mulheres e educar os índios. Nascida na Bahia em 14 de julho de 1859, Leolinda Dautro viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, onde se tornou professora e ativista. Ela é muito mais conhecida por ter fundado, em 1910, o Partido Republicano Feminino, que tinha como objetivo lutar pelos direitos das mulheres, não só políticos, mas também de cidadania e trabalho. Como o partido era composto apenas por mulheres, ele não podia receber votos, ele não participava realmente de uma disputa política. Ele tinha como principal foco, na verdade, inserir a mulher no debate político, participar de debates e organizar manifestações, passeatas e muitas mais coisas que pudessem propagar a ideia do debate feminino. Só que Leolinda não defendia apenas as mulheres, ela também dedicou a sua vida em educar os índios. Isso porque até esse período, o começo do século XX, os índios só tinham dois destinos, ou serem dizimados ou serem catequizados. Leolinda Dautro, então, chega a uma terceira via, educando os índios sem fins religiosos, que assim eles pudessem ter a sua liberdade, conseguissem continuar com o seu culto, as suas crenças, as suas tradições. E ela não só defendeu isso, como ela pôs em prática. Ela passou quatro anos rodando o centro-oeste brasileiro, em aldeias indígenas, alfabetizando os índios. Ao longo da vida, ela também criou três jornais e escreveu dois livros para incentivar as mulheres a lutarem por liberdade de seus direitos. Afinal, vivíamos um período na qual uma mulher casada, por exemplo, não tinha direito a quase nada, ela não poderia adquirir bens, ela não poderia ter participação política, ter um trabalho. E muitas das coisas precisavam da autorização assinada do marido como uma coisa básica, como viajar, por exemplo. Leolinda Dautro foi também a primeira mulher candidata no Brasil, nas eleições municipais de 1919, mas teve seu registro negado e impossibilitado de concorrer ao cargo. Por toda a sua vida, ela foi perseguida, atacada e até mesmo apelidada de mulher do diabo. Afinal, se hoje, em 2019, uma mulher que defenda pautas feministas é atacada, imagina como que era este cenário para uma mulher no início do século XX. Leolinda Dautro morreu em 4 de maio de 1935, mais ou menos chegou a ver a conquista do direito do voto feminino, que ocorreu em 1932 durante o governo Getúlio Vargas. No entanto, é mais um dos homens ignorados pela história oficial pouco falada atualmente. Sua única homenagem é através da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que todo ano seleciona 10 mulheres para receberem o prêmio de diploma Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo Dautro. Este foi mais um episódio do Outro Lado da História. Se vocês gostaram, se inscrevam, curtam, ativam as notificações e fiquem acompanhando que depois tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!